Música Isso que é legal, a primeira vez que a gente faz com a opinião do público Vocês são incríveis, obrigado viu Odé, só pede pro pessoal não rir Só não pode rir pessoal, porque passou das 11 Não gente, passou das 11, ela tá rindo Olha só, obrigado viu, você é bem simpática viu Aí ó, que isso O que que é? Tá batendo palma ainda, tá rindo batendo palma Gostoso né? Gostoso Mas até agora você tava querendo longe Ah é? É, obrigado Ó guardiã, falta de respeito essa merda aí viu Mete multa aí ó Vai mete multa Foi ela que te beliscou essa bosta aí Fai, falta de respeito Mete multa Aí ó Palhaçada Quer morrer Aí ó, aí ó Aí vai Falta de respeito essa merda Peraí guardiã, peraí Tudo bem? Deixa eu ver quem que é aqui Seu nome? Kátia O seu? Kátia Não vi quem que era Mônica Não foi ninguém Puta que loucura O que que ela falou? Ô guardiã Vem pra cá Aí ó Palhaçada Palhaçada isso aí Você já multou mais que 33 vezes aí já? 33 33 Já multou 53 Puta que pariu 33 Milionária Milionária Ah legal Você e eu com quem? Eu e casca de bala Cadê? Cadê o casca de bala Cadê o casca de bala? Tá ali o casca de bala Ô casca Ô guardiã Ela já tomou 10 multa aqui Vizinho, namorada O que que é? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu sei É uma palhaçada Mas vem cá Palhaçada Vem cá Vem cá Peraí É Faltar multa Absurdo isso Vai dividir com eles? Não Ela não vai dividir com casca de bala? Não Mas deixa Deixa o casca É seu Você ganhou Senta aí Senta aí Tem gente que gosta de ganhar multa, né? É Falta de respeito Mais de uma vez a mesma pessoa Falta de respeito Senta aí O que que foi? Eu nem me conheço cabeliscando minha bunda Meu marido tá ali, ó É muita palhaçada, né? Olha lá Qual que é? Aquele meio ali, ó Aquele meio Apertou O meio tá horrível ali Tá Tô irritada, hein? Eu também, não A gente vai resolver isso aí Vai Tô irritada, hein? Tô irritada 3, 2, 1, olhos abertos. Não é possível, cara. Mano, você tá com o sapato desamarrado. Peraí, peraí, peraí. Não, não, não. Você veio com quem? Quem que é? Cadê? Quem que são? Não. Não, não. Não, não. Eu tô com medo de falar. Agora eu tô aí. Eu que levo aqui, ó. Tá de palhaçada foi bom, hein? É, você vai tomar também, ó. Tome também. Me multar na cadeia. Aí, ó, tô. Pra ela também, é. Ó, não pode dançar. A gente, peraí, senta lá, vai. Senta lá. Não pode dançar. A gente já faz esse show há muito tempo. Puta, eu tô com multa. Pro microfone, pro galinho. É só que a gente solta a música pra vocês se divertirem. Na verdade, a pessoa, às vezes, quer dançar, só que atrapalha o show. E aí, as pessoas não podem dançar. Essa é a real, tá? O show é de hipnose. A pessoa não pode dançar. O show é de hipnose, não é de dançar. Quando o show é de dança, tudo bem a pessoa querer dançar. Só que o show é de hipnose, não pode dançar. Não é possível, velho. 3, 2, 1, olhos abertos. Cara, ela dança muito bem. Você dança bem. Mas o show é de hipnose, não é de dança. Vou ver umas 12 multas aí. Não ri, não. Mete ela de castigo lá, Sani. Pra finalizar, vai. Não pode. Você quer que ela continue, pessoal? Não, não, melhor não, André. Não, não, não vai. Não, não. Vai, não, não. Pô, já avisamos 33 vezes já. Não pode. Pessoal, pelo amor de Deus. O que que foi? Volta lá pro seu lugar. Você veio com quem? Casca de bala. Cadê o Casca lá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu filmar o Casca. Ali. Ah, vai dividir com ele? Não. Não, a Casca. Tudo bem. É multa isso. É, mas eu tô feliz. Eu tô ganhando a loteria. Eu tenho o direito. Você ganhou na loteria, você paga essa merda fácil. É. Quanto é? Senta aqui, vai. Senta aqui, vai. Senta aqui, sem discutir. Senta, senta, senta. Senta, senta. Coitada, ela tá doendo. Vai lá. Vamos continuar aqui. É, vai lá vir. O que que foi? Ela tá me beliscando. Você multa ou ela belisca? Multa confusão. É, confusão. Eu não belifei, eu tô com a mão na multa. Você tá com a mão na multa aí. E você, coitado, tá? Tá cheiroso. Eu não posso falar. Você tá... Olha lá, ó. Melhorou, né? Sim. Não é porque ela tá... Não. Não. Ah, não é porque... Três, dois, um, olhos abertos. Você saiu lá do seu lugar, moça. Foi mal. Primeira bailarina do show. Falaram que é relaxar no show de hipnose, né? Achei cansativa. Senta aí, vai. Senta, senta aí, vai. Riu, tomou. Aqui não tem perdão. Vamos lá, vai. Granada. Joga a bomba. Granada. Granada, pequenininho, pra mim, moça das multas aqui. Vai, vai. Granadinha, vai. Vai, vai. A multa. Pessoal, primeiro, quem foi multado ou multada. A gente tem duas surpresas. A primeira é essa. Ao final do show, a gente tem outra. Guarda essa multa. Você ganhou 50% de desconto pra voltar ao nosso show. Então, guarda quem foi multado. É a única multa que você não precisa pagar, tá? É a única multa que você não precisa pagar. Eita. Não, mas olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não, sem discussão. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Para de apertar isso aí. Encosta lá. Puta treta aqui. Jesus do céu. Aí, olha pra aqui. É, não. Então, já vai resolver já, tá? Olhem pra mim, olhem pra mim. Deixa eu encostar lá atrás, pés pra frente. Eu sempre ando com uma granada hipnótica. Essa granada hipnótica, quando ela explode, quando ela estoura, vocês voltam em hipnose novamente. É, voltam pra aquela sensação tão gostosa que vocês já sentiram. Essa granada tá aqui, ó. Na minha mão. Então, lembro, quando ela explodir, vocês voltam em hipnose. Vou tirar o pininho. Arremesso. Uma salva de palmas pras nossas estrelas da noite. Relaxando.